Aromada, rapaziada aí, do rodeio, tá mandando porrada, eu imborei pra voltar Pra quem tem chifre sabe que essa música é boa, não que eu tenha, porque eu não tenho Mano, olha como é que os caras, velho Esse game eu não perco, meu nome é Pimenta, o famoso aniquilador de noob RDP Nishikinono, que que é esse maluco aí? Chinese player, oh my god Frita, por favor, nunca te pedi nada Ó da Tomorrowland, o Gragas nessa skin, ele segura três copos com uma mão, curiosidade Ó da cover, os caras vão invadir aqui, ó Eles vão invadir e o meu time tá trolando Caralho, mano, minha mão tá mó grudenta, que raiva Meu sonho é ir para Tomorrowland Mano, sei lá onde o Gragas está, mano É, mano, que horas começa o Frita, velho? Vamos de conteúdo, né? Ô caralho Perdeu, perdeu, perdeu o Playboy, perdeu o Playboy Ô, ele tá aqui Tá fazendo o Arunga, acho Eita, tá nada Nossa, eu de Gragas, velho Vou mandar um KKK Eu de Gragas Jacko, duvoer Tim Eat, slip, puedo, pique Eat, slip, copy Eat, slip, copy Oh Você tá na Disney e vai falecer Ah vai tomar lucro essa merda aí Foda-se Lá, 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 lá Ai, morri Ai, 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 ai O maluco pegou uma grana, hein Aui, 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 aui Ih, deu ruim Mas tá humilde Humilde Fé pra tu, Fiora Bebam coca E comam coxinhas O cara vai dar mal a Fiora, mano Na humildade Come merda, velho Hold on Daí vou a Fiora Come cocô 100% meu mano É muito burro E tipo, não é qualquer Fiora É uma Fiora tanque, velho Eita Don't die, bro Eita Catarina flash Morreu ainda, Tanso Essa música dá uma vontade de chorar, né, mano We are the champions Tu não guardou Energy, energy, energy Entendi Ai, 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 ai Ai, 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 ai Olha o lixo. Eu sou só ladrão, rapaz. Olha o tropa. A Catarina chapou o globo agora. Eita. Você vai morrer, o Pimpinho vai matar. Você vai falecer, e o Pimpinho vai... Dá risada. Wirt. Eita, e aí, Gragão. Deu de Gragas. Errou. Mano, eu não sei o que tá acontecendo, velho. Mas eu tô indo no embalo, velho. Deporta esse Lucian aí. Mano, já são oito horas da noite, moleque. Eu tô fritando igual um... Tonto. Falou, Quindinha. Ele sobe. Mádica. Eita. Toma. Ai, 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 ai. Não, não, não. Ah, morri. Mano, vou pegar meus óculos, velho. É muito ruim fazer live sem ter óculos aqui, velho. Meu pai, arrasta a cara. Peguei o Jarman do Okina, acabou a burro dele. Olha como ele vai, vai tiltar aí pro YouTube. Pimenta mais uma vez, acabando a... Já escrevei lezado, o bagulho é doido. O Okina tiltou, peguei o Jarman dele. XZ? Olha esse Jarman aqui, ele vai carregar solo esse aqui. Eu peguei o Jarman sem querer e calterei ele. Fui de assalto aqui. Esse foi o Carlton Caradasse. Quando eu vi a primeira vez, eu acho que ele se mudou. Eu acho que ele se mudou, ele tá sem moda na 4. Aí fica dando effort. Parece que tá no banheiro. Alô, Kino. Tem alguém sem flash aqui? Ah, não sei. O Okina não vai tiltar esse game. É só uma questão de tempo. Eita, deu, deu. Pô, tem na contenção, tem na contenção. Vai tudo isso, mano. Frentei, Deus. Tá preso já, Frentei. Preso em nome da lei, eu queria... Ele deve estar tomando o bagulho lá que ele tem, mano. Ficou a mão. Caralho, moleque. Eu tô ficando bruxo. Tô transcendendo aqui. Mano, foi muito cagada porque eu peguei o Jairman dele, mano. Ele veio com esse sacão aí, um 5-7. Uma reprimição de você. Não me segure, não me segure. O pai, ele aqui. Ih, tipo. Aí tentou tiltar o Okina, tipo, inértil. Pô, pelo menos o cara pra ele puxar, ele não puxou. Aí eu fico triste. E não, tá só o tilt do tilt, velho. É isso aí. Esse herói é estúpido, velho. Tô chegando como nunca e amassando como sempre. Se liga. Uhul. Au, enterrada. Pareci o Lebron James agora enterrando. Pior que o Okina é um cara que eu não vou... Tipo, ele é meu amigo, tal. Eu gosto dele, mas se eu mandar um oi no chat, ele vai me botar. Se eu mandar um oizinho, ele já vai falar. Ai, esse pico vem. Olha o Okina. Olha lá, gastou o pulo. Tá na Disney aqui, não. Eu vou matar o Okina. Foda-se. Só tapa na isamoreba. Ai, velho. Vou dar muito gold, mano. Eu não galei, pra mim. Eu dei muito gold, mas eu matei o Okina, o Orf. Quando eu subia no cartão. Como assim? Paga o boleto. Tá, né? Mano, eu dei muita sorte. Tipo, eu tirei o Jarvis do Okina. O que é o Ad aí? Digitar um. Musicão. Só o musicão nessa noitada. Para, 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 para. Praga aquela mina. Mó periguete. Então, mano, riu o mano, não. Ela mexe. Pene, 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 gancho. A bola de vaca.